Galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2024 Mobile. Nesse vídeo, galera, vamos de novidade. Já foram revelados aqui alguns jogadores, próximos jogadores aí em destaque, né? Pra vir nessa quinta-feira, dois ingleses, tá? Um com ímpeto e um alemão ali, beleza, galera? E tá um pouco difícil, galera. Não tá tão simples, não, porque o que complicou aqui foi esses dois ingleses, tá? Mas tiveram três ou quatro jogadores ingleses aí que se destacaram. Tem o Watkins, que se destacou. Tem o Mainu. Também tem o Ward Proz, né? Que é o novo Beckham. O alemão ali só tem um, que é muito simples a gente acertar. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente crava. Na minha opinião, são esses jogadores aqui, beleza, galera? O alemão é o Kai Havertz. O inglês do meio ali com ímpeto é o Mainu, que tá inclusive na lojinha por EFootball Points. E o outro inglês é o Ward Proz. Porém, tem o Watkins ainda, tá, pessoal? Tem o Bob, tem vários jogadores ingleses aí que se destacaram. Então, não se surpreendam se você, quando for abrir lá a box lá de destaques da semana, não encontrar nenhum desses dois ingleses aqui. Porque, realmente, quando se destaca assim muitos jogadores ingleses, é complicado cravar. Mas a minha opinião é esses daqui. Vamos ver se a gente acerta aí 100% dos destaques da semana, beleza? Essa manutenção provavelmente vai terminar lá pós 5 horas da manhã e vai trazer um novo contrato selecionado. Acredito que a Konami possa trazer, galera, um contrato selecionado aqui, Masters Full, né? Ou, galera, como vocês podem ver aqui, com jogadores muito interessantes, né? Mas aqui é apenas uma suposição pra gente ter uma ideia, mais ou menos, né, de como funciona essa box. Ali tem o Van Dijk, tem o Teus Tegno, a Mini Yamal, tem o Enzo Fernandes, tem o Kulus Eversky, Bruno Fernandes, o próprio Lewis e o Zinchenko, beleza? E aí pode vir também a box que eu mais quero que venha, na minha opinião, galera. Ou duas boxes, né, de contrato selecionado, seria até o ideal. Porém, uma box da Champions League também seria muito bem-vinda. E ali tem o Rubem Dias, tem o Donnarumma, tem o Ozmen, tem o João Cancelo, Ben White, Koki, DiMarco, Luiz Alberto, o Anrabate e o Vinícius Júnior, beleza? Atualização na Play Store, a Konami ainda não confirmou 100%, mas é quase certeza, né, galera? Porque ela tem que remover os ícones lá que estão presentes, mas vamos ver se ela vai fazer alguma atualização na Play Store. Porque se ela fazer, ela vai ter que dar aqui um giro grátis na box ou de destaque, ou mesmo, galera, na box, né, de Show Times, que ela costuma mandar sempre em quinta-feira que tem atualização. Dito isso, galera, vocês têm me perguntado a respeito de Master League, a Konami deve se pronunciar alguma coisa relacionada à Master League. Se ela vai trazer agora já, eu já não acredito. Até porque, galera, se ela trazer Master League, ela vai tirar o foco ali do Dream Team, né, que é o modo de jogo mais lucrativo aí pra Konami. Então vamos ver o que a Konami vai fazer em relação à Master League, se ela vai trazer algum pronunciamento. Dito isso, galera, foram encontrados esses arquivos aqui relacionados à Master League, tá? Os times genéricos ali, os times que você geralmente inicia na montagem de elenco na Master League, na base do jogo, nos dados do jogo, beleza? Também, galera, teremos aí uma nova campanha, né, Konami sempre inicia com a nova campanha. Coloquei ali um exemplo, né, do que pode acontecer. Pode vir jogadores lendários, pode ter moeda, GP, XP, programa de treino de habilidade, programa de treino de posição, enfim, várias coisas podem acontecer aí, inclusive bônus de login também, né, com GP e moeda, evento online, enfim, muitas coisas podem acontecer. Mas não se esqueça, galera, que ainda estamos em vigor aí com a campanha, né, a promoção Age Outfeeder, que é nada mais nada menos do que o Ramadão e tá dando moedas aí num total de 100 moedas aí se você logar, estiver logando, né, todos os dias. Essa campanha, ela iniciou no dia 7, vai até o dia 21 de abril, beleza? Podemos ter também adição aí de novos técnicos, né, já temos o Zico aí, né, porém, galera, a gente quer um técnico com gerenciamento mais apelão, né, de 90 pra cima, porque isso com certeza vai fazer o overall dos jogadores aumentar ainda mais, beleza? É exemplo aqui do Guardiola, do Carnavalho, que seriam técnicos aí que a Konami tem uma certa, digamos assim, preferência, até mesmo parceria com esses ex-jogadores e atualmente técnicos, né? Galera, reversão de treino, a Konami falou que iria trazer de tempos em tempos, né, a cada season, a cada temporada, ela iria trazer o recurso da gente reverter, resetar o treino de forma gratuita, então pode acontecer que chegue, também Big Times da Roma já está aí no banco de dados, então, nessa season 6 a Konami vai trazer os Big Times da Roma, épicos, podem vir épicos da English League Guardians, como o Tony Adams, o Alexander Arnold, o Metter Saker, também épicos aqui da Italian League Guardians, que pode vir a Honesta, o Máximo Odo e o Córdoba, também, galera, tem todos esses épicos aqui no banco de dados, novas versões, beleza? Beckenbauer, Nedved, Figo, Matthaus, Owen, outra versão do Matthaus, o Gerra, Materazzi, Cliver, Snyder, Adams, como eu já havia falado para vocês, o Gerra ali pela Inglaterra, o Nesta ali, como vocês podem ver ali pela Lazio, tem o Arnold, tem o Córdoba, Brian Robson, tem ali o Saviola, também tem o Van Buiten, tem o Ciaman, tem o Paulo Sérgio, o Júlio César, Belete, enfim, também temos ali o Metter Saker, Lizarazo, Rosic, Zico, Stoichkov, Takahara, tem ali o Kawaguchi, o Odo, o Ono, o Sakai e o Kubo, beleza, galera? Vocês também estão me perguntando a respeito do Palmeiras, do Brasileirão, galera, a Konami está com dificuldade no licenciamento, tanto do Palmeiras como dos jogadores do Brasileirão, por quê? Porque a Konami precisa fazer esse licenciamento, diferente das outras ligas, de forma individual, de forma que a Konami tem que conversar com cada jogador, com cada clube, individualmente. Imagine, galera, você pegar todos os times da Série A, conversar com todos os jogadores do elenco para licenciar um a um, essa licença do Brasileirão é diferente. Na Europa, é feito pelo FIFI Pro, a Konami tem o direito de colocar os jogadores das ligas europeias através de uma licença universal que abrange todos os jogadores e aí ela consegue adicionar no game. Porém, no Brasileirão não se aplica essa regra. Aí a Konami tem que vir aqui no Brasil, mandar seus representantes, né? Seus gerentes aí de marketing, de comunicação, para licenciar. Então, está tendo essa dificuldade. E provavelmente algum clube, algum jogador, não está aceitando as propostas da Konami, os valores, né? E por isso é essa dificuldade de chegar ao Brasileirão, até mesmo o Palmeiras 100% licenciado. Mas vamos ver se a Konami se pronuncia aí, beleza, galera? É tudo que eu tenho para vocês de informações nesse vídeo. Até o próximo vídeo, galera, porque no próximo vídeo eu já trago com as coisas que vão vir, né? As novidades, as confirmações, tudo 100% já confirmado, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.